Uma das principais discussões do STF neste momento é sobre o marco temporal, a respeito dos direitos dos indígenas, mas o que significa esse marco temporal e o que muda dependendo da decisão final do STF, que tende a ser muito apertada. Primeiramente, eu preciso apontar que o direito dos indígenas à terra está garantido na Constituição Federal de 1988, portanto, os pós-ordinários têm direito à posse de terras. E o que muda se o marco temporal for aprovado? A ação defende que somente as terras ocupadas até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, podem ficar sob posse dos povos indígenas. Portanto, de forma bem resumida, se aquela terra tinha povos indígenas em 1988, a terra continua de posse desses povos. Caso os indígenas tenham colocado os pés na terra a partir de 6 de outubro de 1988, eles não teriam mais direitos de ficar ali. E que fique claro que estamos falando de terras sem propriedade, não se trata de um indígena invadir uma fazenda ou algo do tipo. Trata-se, por exemplo, de povos que estavam em uma parte da Amazônia e se deslocaram poucos quilômetros em outra direção. E por que é importante que o marco temporal seja rejeitado? Porque, muitas das vezes, esse deslocamento não ocorreu simplesmente por vontade dos povos. Muitas das vezes, indígenas saíram de suas terras nesses mais de 30 anos porque foram vítimas de repressão por madeireiros ilegais ou porque determinadas construções ou ações de governos e empresas poluíram rios e prejudicando, assim, o acesso a alimentos, entre outras coisas. Desta forma, é necessário que o marco temporal seja rejeitado para que, se ocorrer situações como essas, esses povos tenham um local para ir em segurança. Lembrando que, mesmo com um marco temporal recusado, os indígenas ainda não seriam livres para escolher qualquer lugar para ficar. A tarefa de demarcação de terras é da FUNAI.